Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar um pouquinho de Toronto pra vocês. Quando a minha irmã tava aqui me visitando, né, a gente conseguiu passear por alguns pontos turísticos mais tradicionais, assim, de Toronto pra mostrar pra ela e também era a minha primeira vez conhecendo tudo. Então foi tudo novidade pra mim também. E aí eu fiz uns takes, eu gravei umas coisas, uns pedaços e eu vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo pra vocês conhecerem um pouquinho de Toronto junto com a gente, tá bom? Então vamos lá começar. Bom, a gente teve basicamente dois dias pra fazer tudo e num dia só a gente conseguiu andar e passear e conhecer as coisas principais. Então a gente começou pelo Harbour Front, que é onde você tem a vista do lago que é muito lindo. A gente foi logo cedo de manhã e tava uma paz, assim, é um silêncio, é uma delícia ficar lá. Tem gente que leva cadeira e fica lá na grama, tem gente que fica passeando ou fica lá lendo um livro, bem tranquila, muito gostoso e muito lindo. Dá pra tirar várias fotos lindas lá. Aí andando mesmo você consegue subir um pouquinho pra chegar na CN Tower, que é a famosa torre de Toronto, onde tem aquele piso de vidro que você consegue ver lá de cima todo, tudo que tá aí embaixo. E gente, eu queria dizer, eu até recebi um comentário de alguém, eu não vou lembrar o nome, falando que eu tinha que me redimir pela cidade, né, e contar como que eu já tô achando, o que que eu tô achando de Toronto, depois que eu já conheci um pouquinho e realmente eu tinha uma visão um pouco errada, assim. Eu enxergava Toronto como uma cidade cinza igual São Paulo, sabe, assim, muitos prédios altos, muito cinza. E quando você sobe na torre que você consegue, você tem aquela visão, assim, 360 da cidade, e eu vi o quanto de verde tem na cidade. Então, sim, tem uma parte em downtown que é muito prédio, é muito cinza, mas isso é uma porçãozinha bem pequena comparado ao resto da cidade. Então, assim, depois que eu fui lá na CN Tower e eu vi um pouco de Toronto, assim, né, eu tive uma outra visão, eu tô bem mais feliz com a minha escolha, assim, meu coração já tá mais tranquilo, porque eu ficava meio que me obrigando a comparar sempre com Vancouver, sabe, mas eu tô super tranquila com a minha escolha, acho que eu vou me dar muito bem aqui, eu já estou muito feliz com a cidade, então tá tudo certo. Depois desse e tal, a gente foi andando também, subiu mais um pouquinho pro TIFF, que é o Toronto International Film Festival, tem um prédio lá do TIFF, a minha irmã faz cinema, então a gente fez questão de ir lá pra ela conhecer o prédio, e na data que a gente foi, tava tendo um festival brasileiro, então tava passando alguns filmes brasileiros, foi muito a pena que a gente não conseguiu assistir, porque não bateu o horário que a gente tinha se programado, mas tava muito interessante, o prédio é super legal, pra quem gosta de filme e cinema, vale muito a pena. De lá a gente subiu pra Dantas Square, que fica na frente do Eton Center, então a gente viu um pouquinho essa praça, assim, essa é a parte que não é muito interessante pra gente, é uma praça, assim, meio Times Square, não tava nem de noite pra estar iluminada, então foi bem tranquilo. A gente passeou um pouco no Eton Center, que é um shopping gigante que tem aqui em Toronto, muitas lojas boas, e depois a gente encontrou uma amiga da minha irmã que mora aqui há muitos anos, que a gente foi jantar num restaurante de comida libanês, eu acho, eu não vou me lembrar o nome, e se eu me lembrar, eu ponho o nome aqui, porque é uma delícia, fica pertinho ali da Dantas Square, e vale muito a pena, a comida é muito boa e barata. E aí no dia seguinte a gente resolveu ir conhecer o Distillery District, que é uma parte de Toronto muito fofa, ela é toda de tijolinho vermelho, assim, eu acho que é uma antiga área industrial, então ela tem essa cara mais cool, assim, diferentona, é muito fofa. Bem, quando a gente tava indo, eles estavam montando árvores de Natal, eu já dei uma pesquisada, e eu sei que tem um festival de Natal que acontece agora, acho que começa dia 22 de novembro, se eu não tô indo a nada, então já tinha lá o início das barraquinhas, da decoração de Natal, eles estavam arrumando tudo no dia que a gente foi, o espaço lá é muito legal, tem lojinha de artesanato, coisinhas bem tradicionais canadenses, umas lojinhas independentes, assim, muita coisa interessante pra ver, e uns restaurantes também mais descoladinhos, assim, muito legal pra ver e conhecer também. Bom, então esse foi o nosso passeio rápido, alguns dos principais pontos turísticos aqui de Toronto, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou deixa um joinha aqui embaixo pra mim, não se esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, porque eu espero ver vocês aqui no próximo, muito obrigada por assistir, tchau!